Oi tio, por que você saiu da cama ontem, maninho? Oh, eu? Eu vou tomar banho! Tá, e ninguém te viu, hahaha, que conveniente! Eu tô todo mundo! Olha só, esse episódio tá parecendo a maior enrolação por nada! Mas peraí, é você quem tá com pelo de cachorro na roupa! Parece que eu sou o meu principal suspeito! Tava debaixo do meu nariz esse tempo todo! Debaixo dele, atrás dele, preso no corpo, na noite! E você estava na noite em que a Gigi sumiu? E eu tava com você! Comigo? Você é, nós dois! Conseguindo acompanhar? E um pouco, mana... Eu só tô esperando... Você não vai botar a companhia! Quer apostar? Olá pessoal, vamos conversar! Você sempre fica do lado dele! É, você sempre fica... Mas é ao mesmo lado! AAAAAA! 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 Bom, se você não pegou a Gigi, e você mandou aí! E Gigi é o que manda seguir a Gigi! Eu sei, eu sei! Então quem foi? De... Fazer uma investigação polici... ALUCOS! Revirar o quarto e não colocar nada no lugar depois! Concordo com você! AAAAAA! AAAAAA! Ou meu assim! AAAAAA!